Tarsilinha e as formas de Patrícia em gel seco e Tarsilinha do Amaral Olá! O meu nome é Tarsila do Amaral, mas todos me chamam de Tarsilinha. Eu amo desenhar, pintar, criar... Aproveito os dias bonitos para pintar a natureza. Vamos pintar o sol? Não ficou lindo? Usei dois círculos. Às vezes o sol me lembra uma laranja. Hum! Oba! Tive uma ideia! Não ficou lindo? Usei vários triângulos e uma oval. Agora vou fazer uma oval bem grande. Acho que este ovo é de um bicho bem estranho. Mas ele não assusta ninguém. Agora vou usar quadrados e retângulos. Com a ajuda de outras formas geométricas, desenho lindas casas. É muito fácil. Quer tentar? Gostei tanto que pintei um vilarejo todinho. Viu quantas formas usei? Com alguns triângulos, consigo desenhar uma igreja. Mas, preciso dos quadrados e dos retângulos. Mais uma vez. E para pintar um quadro muito especial, uso todas as formas que conheço. Conheça mais alguns de meus quadros. Você consegue encontrar neles círculos, ovais, triângulos, quadrados e retângulos? Sim!